Fala Pai de Cachorros, aqui é o Bruno Cavalcante da Canes Vitae. Uma pergunta que eu recebo muito pelas redes sociais e até mesmo pessoalmente é Bruno, alimentação natural dá muito trabalho? Demora muito tempo para fazer? A resposta é não. Alimentação natural pode ser muito fácil e prática de fazer. Você pode gastar 4 horas no mês para fazer a comida do mês inteiro para o seu cachorro. Pode ser rápido assim porque não é necessário temperar. A maioria dos cachorros não tem um paladar tão aguçado e exigente como o nosso. Imagina que quando vai cozinhar para pessoas, mesmo que não esteja tão focado na apresentação do prato, é necessário um tempinho para caprichar na aparência da comida. No mundo dos cachorros não é necessário, porque é necessário apenas que todos os ingredientes estejam lá. Se estiver feio, mas muito gostoso, garanto que o seu cachorro vai amar. Fazer alimentação natural é extremamente fácil porque é uma atividade mecânica que se resume a cozinhar os ingredientes, pesar e congelar as porções.